Bora lá rapaziada, eu vou erguer agora esse aqui, ó, esse Inglaterra, pipa lindo, maravilhoso, ganhei do pessoal de Guarulhos, foi comprado em Guarulhos, na verdade, eu não lembro de onde o pessoal era, não peguei o nome da equipe, não tem carimbo no pipa, mas ó, é uma pipa de vareta de 90cm, e aqui ó, de folha ele tem 66cm, pipa lindo, maravilhoso, fiz uma rabelinha azul e preta pra pôr nele, vai ficar bonito no alto isso aqui, então, bora erguer ele. Esse pipa veio parar em Sorocaba, hein pessoal, marca aí o pessoal que fabrica, vocês conhecem, marca aí quem fabrica esse pipa. A Gabiola vai atrapalhar um pouco, vamos tentar ver a resposta desse pipa aqui. O pipa é bom de desbicar, ó. Talvez eu tenha que acertar um pouco a envergação dele. Bora pegar uma forcinha boa, agora vamos ver, vamos ver se ele sobe melhor. O pipa linda, pessoal, que coisa linda. Puxa ele no zoom, puxa ele no zoom. A Gabiola ficou presa, tá incomodando um pouco pra desbicar, mas olha só. Como que desce. Quase que não volta. Subiu ele rapidão, a parra de água não cair no chão. Isso aí, subiu. Tá de parabéns pro pessoal que fabrica esse pipa, não sei onde que é, não sei quem que é, só sei que é de Guarulhos. A pipa ficou muito bom. O pipa tá no alto. Até o próximo pipa, abraço. Até o próximo pipa, abraço. Tchau. Tchau.